Tá no brilho dos teus olhos Toda vez que eu te vejo O meu coração palpita E uma coisa muito forte Diz que a minha sorte é amar você Se for coisa do destino Quero com você menino Tudo de bom que essa vida pode oferecer Será que sim, será que não Eu perguntei ao coração Ele me disse pra sair do desatino Será que sim, será que não Acreditei nesta paixão E faço tudo pelo amor desse menino Tá no brilho dos teus olhos A intenção do teu sorriso O teu jeito se declara Tá na sua cara que você me quer Toda vez que eu te vejo O meu coração palpita E uma coisa muito forte Diz que a minha sorte é amar você Se for coisa do destino Quero com você menino Tudo de bom que essa vida pode oferecer Será que sim, será que não Será que sim, será que não Eu perguntei ao coração Ele me disse pra sair do desatino Será que sim, será que não Acreditei nesta paixão E faço tudo pelo amor desse menino Será que sim, será que não Eu perguntei ao coração Eu perguntei ao coração Ele me disse pra sair do desatino Será que sim, será que não Acreditei nesta paixão E faço tudo pelo amor desse menino Será que sim, será que não Eu perguntei ao coração Ele me disse pra sair do desatino Será que sim, será que não Acreditei nesta paixão E faço tudo pelo amor desse menino Será que sim, será que não